Calma aí, deixa eu escolher aqui essa dança, aqui pra começar o vídeo. E fala foguitos, beleza? Eu sou o Tá Pegando Fogo Bicho, porque nesse vídeo nós vamos nos despedir desse incrível evento de Halloween. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam. E vamos bater a meta de 80 inscritos até o final do ano. Eu conto com vocês pra me ajudar, beleza? E galera, vamos fazer um tour, né, pelo universo. Então vamos lá, né? Aqui, ó, tá a parte das casas. Das casas. É, não muda quase nada. Quase nada, né? É mais um, alguma coisa. E vamos mudar a música também. E aí E aí Pronto, galera. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos indo para o centro. Vamos, né, primeiro nos despedir da nova ilha e depois vamos para o bairro do Robozão. Ah! Eu não posso esquecer, né, de alugar esse carrinho aqui. Porque esse carrinho aqui, ele vai nos ajudar na nossa jornada. Então vamos lá. Dá o deixa aqui. Vamos para a nova ilha. Aqui, galera, tá a nova ilha. Ó, com essas lápides. O detector. Aqui, essa parte. Aqui, pro minigame da vassoura. Aqui, esse portal que ainda não abriu. Ali, tudo mostrando o espantalho e tal. Aqui, a lojinha. A lojinha. O top. Tá, tá. Quanto para alugar isso aqui? Ah, só por um anúncio. Beleza. Mas eu já tenho. Aqui, ó. O pet fantasma. Peraí. Tem mais teu negócio. As roupinhas, né, que eu ainda não comprei. Eu vou comprar. Aqui tem os pets. Aqui, ó. Um caldeirão. Pula, pula. Nossa. No. No. Tinha que me jogar. Vamos voltar, né, para a nova ilha aqui. Rapidão, rapidão com o carro. Não. Ah, ufa, 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 ufa. Ok. Aqui, ó. Tem dois caldeirões por pula, pula. Um aqui. Que eu não vou pular de novo. Aqui é a casa. Shopping caldeirão. Com uma caixa em cima. Só que eu não vou pegar. E aqui o outro trampolim. Eu vou nesse. Eu vou nesse. Eu quero ir nesse. Aí. Vai. Deixa, deixa. Vá, vô, 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 vô. Pronto. Agora vamos para o bairro das caras. Não. Para o bairro do robozão. Aqui, ó. Quando a gente entra, a gente já vê o robozão. Mas vamos por partes. Primeiro aqui. Por aqui. Aqui, ó. Tem o pet shop. Aí subindo aqui essa rampa. Tem o dread boy. E o axe limer. Que é onde guardam as novas danças e tal. Aqui tem a pizzaria. E o sorvete. E as coletas de frutas. Aqui a mágica. Aqui algumas frutas. Aqui a loja de carros. E ali. E aqui o cabelelelo. Agora a cabelelela. Aqui, ó. Temos o robozão. Top, top, top. Muito top. Muito top, ó. Agora vamos. Aqui a lobo do jogo. A lobo. Ela tá até mais bonita. A escola. A fonte. O coelho chorando. Porque até atampou a casa dele. Aqui, ó. Temos a pista de dança. E é isso, galera. Agora. Eu vou ir aqui, né. Pra. Pra nova ilha. Pra nova ilha. E quando. Bora, bora. Vamos aqui, né. Pra nova ilha. E quando. Quando eu chegar lá. Eu volto. Já tô aqui, galera. E vamos. Nos despedir. Desse passe. Que foi incrível. Tanto pro pago. Tanto pro grátis. Porque o grátis. O PK. Ele deu. Uma vassoura. E um. Um negócio. Já pro pago. Deu uma armadura. Um. Sei lá. O que é esse aqui. E também. Um. Lançador. E um espantalho. E. É por isso, galera. Que agora. Eu me despido. Desse Halloween. Dizendo. Adeus. Especial Halloween. E até o próximo ano. Então. Tchau, galera. Deixe o like. Se inscreve. Compartilha. E vamos bater a meta. De 80 inscritos. Até o final do ano. Então. Tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau.